Imperdível o próximo programa Samba História. Xande de Pilares, que além de compositor, cantor, tem uma história bonita e vai contar essa história. Tô com meu cavaco na mão e eu tenho muito afeto. Do fundo do meu coração agradeço o seu José de Paiva Neto. A Berriã, posso contar que é um prazer te conhecer Contando Samba História no programa da LBV E eu vou me despedindo ao telespectador Eu sou Xande de Pilares, cantor e compositor Influenciado por Zeca, Jovelina e Arlindo Cruz Salve o povo da LBV Em nome do nosso Jesus